Fala galera, SG aqui para trazer mais um vídeo. Hoje trago a vocês um dos melhores scripts para Sniper Elite 4, The Last of Us 1 e 2 e Red Dead Redemption 2. Bom, antes de iniciar o vídeo, peço a vocês que vejam o vídeo de GUI e configuração do Chrono Zen e também o vídeo de GUI e configuração do TK de mouse, pois assim você vai aprender. Bom galera, aqui no computador você vai abrir o Zen Studio, tá bom? Vem aqui em Programmer e vocês vão ver esses quatro, e vocês procurem por esses quatro scripts aqui, tá bom? Vou deixar avisado de antemão que eu não tenho o PS4 e também não tenho o Red Dead Redemption 2. Eu mandei essas configurações para os meus amigos que também tem o Chrono Zen. Foram realizados cinco testes, porque eu tenho os cinco amigos que tem, e eles testaram e disseram que estava ok em todos, tá bom? Porque eles tem tanto o PS4 quanto o Xbox, eu só tenho o Xbox. Então, vamos lá trazer para o Sniper Elite 4, tá bom? A gente vai utilizar esse FPS Master aqui, que além do Sniper Elite 4, ele funciona em qualquer jogo de FPS, beleza? Vamos lá para as configurações. Após você pegar o script e jogar num... um desses oito slots, vai abrir essa janela aqui. Nela, você vai fazer as seguintes configurações. Não mexe em Bumper, nem Trigger Swap. Em Active Fire Mode, deixe em Ajustável. Lembrando que, se você usa uma arma automática, vai ficar engasgando munição. E se você usar uma arma semi-automática, ela vai ficar funcionando normal, tá bom? Porque, armas automáticas, se você tiver cinquenta munições, vai só contar vinte e cinco, e você vai perder dano em outro personagem, beleza? Aqui você não mexe. Em Fire Mode Activator, deixe em ADS e Fire. E Anti-Recoil, deixe em LT mais L2 mais seta para cima, tá bom? Depois, em Anti-Recoil e Rumble Mode, deixe em Enable, pois aqui é só para você ativar e desativar. Não ative esses dois aqui, porque funciona melhor no Warzone. No Sniper Elite, esse aqui. Porque, quando você ativa, o Anti-Recoil Robo Mode, já vai identificar como Smart ou Legacy, e fica pegando de boa. Aqui no Anti-Recoil, deixe em vinte e quatro, tá bom? Se você pegar uma arma que tem um recoil maior, eu aconselho que deixe em trinta e cinco, ou trinta, tá bom? Trinta e cinco, ou trinta já é o suficiente. Trinta e cinco, ou 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 trinta e cinco. Deixa o Polar em onze, e de resto, você não mexe mais em nada, tá bom? Em Abuse, não mexa. Também não ative o Active Shot Mode e o In Game Jump Button, tá bom? Não ativa, não ativa, Strip Shot e deixe em... Aqui, ó, porque o Strip Shot é que você mira, e quando você tá atirando, seu boneco vai pra direita ou pra esquerda, fazendo com que o inimigo erre e tire, tá? Aqui deixe em mil mesmo, não ative. Deixa aqui ativado. Não é sempre que funciona, mas funciona assim, tá bom? Pronto. Em Block Game Rumble você ativa. O Block Game, como é que funciona? Quando você atira pela primeira vez, a primeira munição, ela vibra. As outras, no decorrer do Paint, não vibra mais. Fazendo assim, que você não perca sua mira no cara. Porque quando o controle vibra, às vezes, não é sempre, depende muito do jogador, seu polegar ele fica mexendo e com sua mira ficando pro lado e pro outro e você acha que tá acertando tudo, mas no final tá errando tudo, tá bom? Bom, essa é a configuração do Snap Elite 4, tá? Bom galera, agora no The Last of Us, você pega ele, coloque um desses slots aqui, tá? Que vai abrir essa janela aqui. E você vai seguir exatamente essas configurações. Esses dois aqui você ignora, tá? Não ative. Em Block Game, deixem ativado, que é como eu falei no Snap Elite 4, que quando a primeira munição sai, o controle vibra. E quando a G mais sai, ele não vibra, fazendo assim que você não erre tiro no cara. O Anti-Recoil, deixem ativado, deixem 24 mesmo, mas se a arma tiver um recoil muito maior, deixem 30, tá bom? Ou 35, 40, no máximo. Auto-Ain, deixem ativado. Fire Mode Activator, no caso é o Rapid Fire. Você deixa ativado se você usa armas semi-automáticas. E você desativa quando usa armas automáticas, pois vai fazer com que elas engajem, tá? Em Rapid Fire, tiro por segundo que você deixa em 5. Fire Mode Activator, ADS Fire. Shot Mode, não ative, não ative. Auto-reload, deixe ativo. Auto-Steel, deixe ativo também. E só. O Auto-Steel, ele funciona, só que não é sempre, tá? E tipo, a animação, ela é só um pouquinho mais rápida, mas não faz diferença nenhuma. Eu deixo ativado porque meu amigo que testou falou que funcionou normal, então eu deixo ativado. O Auto-Reload é essencial porque você não precisa ficar apertando o X ou o quadrado pra recarregar sua arma. No DLS Fills Part 2, tá? Vocês vão fazer da seguinte forma. Esses dois você também não ativa, tá bom? Não ativa. No Block Game, ative, porque eu já expliquei antes como é que funciona. Em Anti-Recoil, deixe enable. Aqui, em vez de ser 24, é 22, tá? Eu sei que é 2 de diferença, mas conta muito. Em Auto-Ain, deixe ativado. Ain Assist, ative também. E deixe aqui em 11, pois é uma combinação dos dois. E também em Assist, sua mira não vai ficar indo pro lado e pro outro quando você mirar. Em Fire Mode Activator, deixe em ajustável. Caso você use armas semi-automáticas, armas automáticas vai ficar comendo munição, tá bom? Deixe em 5. Em Fire Mode Activator, ADS Firing. Short Mode, não ative. Nenhum desses dois, Auto-Reloading. Deixe ativado. E o Auto-Steel também funciona. E funciona melhor que o 1 ou o 2, tá pessoal? Tirando isso, não mexam em nada mais, tá bom? Só fechar. Bom, agora no Red Dead Redemption, a gente vai seguir essa configura assim. A do Red Dead, pessoal, ela é bem rápida, tá? Ela é bem rápida mesmo, porque não tem muita coisa, vocês estão vendo aqui. Porém, ela funciona. Tá? Em Rapid Fire, você vai deixar em ativado, tá bom? Por quê? No Red Dead é muito difícil você jogar com arma automática, que eu me lembro aqui. Então, você só usa pistola ou rifle. Então, deixa ativado que você vai conseguir acertar mais tiros também. E vai sair muito mais rápido. Em Rapid Fire Activator, deixa em ADS Firing. Strapeshot, deixa ativado. Strapeshot funciona, você mira no cara. Enquanto você atira, seu boneco vai pra direita ou pra esquerda. Fazendo com que o seu inimigo a retira, tá bom? Aqui deixa em ADS Only. Não, em Fire Only, tá? De resto, não mexe em nada. Ah sim, é bom você ativar o piloto automático do cavalo, que ajuda nas missões lá, quando você tá indo. Você nem precisa ficar mexendo no controle. Em Block Bubble, deixa em ativado, que vai ajudar você a não ficar errando tiro nos inimigos, tá bom? E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.